O ministro do STJ nega o pedido de moradores do Distrito Federal para reduzir intervalo entre doses da vacina da Pfizer. O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de eliminar em mandado de segurança, impetrado por dois moradores do Distrito Federal, contra ato do ministro da Saúde. Eles pediam para tomar imediatamente a segunda dose da vacina Pfizer contra a Covid-19, alegando fazer parte do grupo de risco. Outro argumento apresentado foi de que a política do Ministério da Saúde de disponibilizar a segunda dose só após três meses não respeita o prazo estabelecido na bula da Pfizer e coloca em risco a vida de quem já tomou a primeira dose. Pela orientação do Ministério da Saúde, a segunda dose da Pfizer deve ser aplicada 12 semanas após a primeira. Para o ministro relator no STJ, Og Fernandes, o aumento do intervalo entre as duas doses está amparado em estudos que, segundo o Ministério da Saúde, demonstraram uma elevada efetividade após a primeira dose da vacina e se justificaria com base no argumento de que a ampliação da oferta da primeira dose para a população poderá trazer ganhos significativos do ponto de vista de saúde pública. O ministro destacou ainda que a estratégia do Ministério da Saúde reduz tanto a ocorrência de casos e óbitos pela covid-19 nos indivíduos vacinados quanto a transmissibilidade da doença na população em geral e que tais circunstâncias afastam a plausibilidade jurídica do pedido indispensável para a concessão da medida de urgência.